Vamos para a luta, Adriano Desidério, 29 anos, 1,80m, enfrentando o João Vítor Dantas, 26 anos, 1,86m, dois atletas paulistas, enfrentando categoria peso médio até 84kg. A luta vai ser boa, o Adriano veio da mesma escola da Praia Grande, provaram que são muito bons de trocação já aqui no Django, mas o João Vítor Dantas, um atleta que eu já treinei em Cabo Bonito, é um atleta muito explosivo, muito forte, com uma mão muito pesada. Está valendo para você que é fã de MMA, se liga nas emoções do Jungle Fight, a selva, o maior evento de MMA da América Latina para você, Adriano Desidério, cóner amarelo, João Vítor Dantas, cóner verde, 3 rounds de 5 minutos ou até durar o estoque para você. Essa é a sétima luta da noite, são 13 no total. Lembrando que na sequência tem Marciley Durin contra Douglas Puro Osso e depois é a vez das meninas. Kelly Otoni contra Luana Baiana, numa luta que promete, promete muito. Ainda tem Denilson Meirelles contra John Snake, tem Davi Almeida contra Igor Severino, Daniel Madruga contra Kaique Costa e a luta da noite, valendo o cinturão peso leve, Enerson Neném contra Joelson Pantoja. A luta começou muito estudada, mas com o João Vítor Dantas dando a iniciativa, começando tocando, já com golpes duros, vamos ver se o Adriano consegue absorver e responder. A análise para você do Lucas Almeida, ele que conquistou o cinturão na última edição, no Jungle Fight 103 e vem por aí muitas novidades na carreira do Lucas Almeida. Aguarde esse nome, você vai ouvir falar muito dele pelo mundo. Mais um atleta que saiu aqui do Jungle Fight, explodiu, foi para cima o Adriano Desideri. Em curta distância vai buscando a queda. O Adriano jogou um overhand, já buscou a queda, mas o João Vítor Dantas defendeu muito bem a queda. O João, ele treina, para quem não sabe, ele é em Capão Bonito, ele treina sumô, é uma modalidade diferente aí, mas ele é muito explosivo, defendeu muito bem a queda. Legal, hein? Modalidade que é muito grande no Japão, né? Praticado aqui também no Brasil. Se ele vai bem no sumô, ele vai bem agora ali, para buscar a queda, vamos ver. Tem uma base muito forte para tomar queda, difícil derrubar ele. O Adriano já sentiu a mão, realmente... Vem para cima o João Vítor, hein? Vítor, mão muito pesada, está dominando o centro, empurralou ele na grade. O João Vítor vem para cima, solta o cruzado ali, o Adriano. Vai buscando a queda, nada feito, o João Vítor se defende muito bem. O Adriano sentiu a mão pesada do Vítor, agora está tentando buscar o clinch, mas o João está defendendo muito bem e está dominando o round aí, por enquanto. Vamos chegando da metade deste primeiro round de luta. Tudo ao vivo para você, você com a minha narração, Guilherme Magga. Os comentários do Lucas Almeida, manda sua mensagem para a gente aí. Estou esperando sua participação. Hashtag Jungle 104, está bombando. Manda sua mensagem você também no Twitter. Hashtag Jungle 104. Já abriu um quarto ali na cabeça do Adriano. O João Vítor está melhor no round, está mais forte, está com a mão pesada. Pode vir um nocaute aí. Olha o João Vítor, soltou a ajoelhada. Adriano Desiderio vai tentando sair da grade, mas o João Vítor não deixa. Ele vem para cima e vai acabar com a luta. Ótimo nocaute do João. João Vítor Dantas, um nocaute. Taço no primeiro round. Mão pesada. João Vítor Dantas em se por nocaute liquida fatura. João Vítor mostrando que a mão dele é pesada. Eu já treinei com ele, a mão dele realmente é pesada. Ele tem um antejogo muito bom, porque ele treina sumô lá na cidade dele de Capão Bonito. O Igor tentou ir buscar o clinch, mas foi muito bem defendido. O João defendeu muito bem. Ele entrou com um gancho muito duro ali na linha de cintura. Ele sentiu e caiu. Fica a dica para a galera aí, viu? Fica a dica para a galera aí, hein? Quem quiser treinar sumô... O Adriano Desiderio veio para quedar, não conseguiu de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, mais uma dica aí para você adicionar as suas artes marciais aí, se você quiser lotar um MMA. Sumô, hein? Mostrou que é inquietável praticamente ali com a habilidade do sumô. O João Vítor Dantas e aí na trocação ele deu show, né? Deu aula. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Use o QR Code da Flow na sua primeira compra de criptomoedas na Flow BTC e ganhe 50 reais. Flow BTC com Jungle Fight 104. Vamos com o anúncio oficial. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. O árbitro Douglas Aires interrompeu aos 3 minutos e 5 segundos do primeiro round. Decretando assim vitória por nocaute técnico de... João Vítor Dantas!